Bom dia, malta. Este é o look, mas vou apoiar o Milton e o meu venteldinho. Mas sempre que me há clara no meu coração. Malta, hoje é sexta, não é? Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei quando é que vou publicar isto. São oito e meia. Agora eu estou a ir para a estação El Clot, para depois apanhar o comboio para Montmeló. E já está muito calor, só para vos dizer. Ah, e ontem não tomei café. Portanto, hoje estou à caça num belo cafezinho com gelo. Malta, já estamos aqui, já saímos do autocarro. Acabei por não ver aqueles shuttles que o circuito anunciou, mas estavam aqui. Mas não o vi lá na estação de Montmeló. Agora, eu não sei para que porta... Já está a dar a Fórmula 3, eu não sei para que porta é que é de me dirigir. Porque hoje podemos sentar onde nós quisermos. Mas, se calhar a porta, ou ontem, tipo no Grandstand. Ah pá, não sei. A revista foi super fácil, super simpáticos. E apesar desta não ser a minha porta, eles deixaram-me entrar. Olhem aí a vista. Altamente. Malta, ainda conseguimos ver um bocadinho de Fórmula 3. Realmente os carros fazem imenso barulho. Eu acho que agora vou-vos mostrar a fanzone. Tenho tempo, a Double Series é daqui a meia hora. É isso, vou-vos mostrar a fanzone. Isto é lindo. Este mural eu ainda não tinha visto. Muito giro. Muito bem pintado. O mais é que eu ia-vos mostrar. Ah, é que é com... Aquele que se pega. Malta, ainda me tentei registar ali para fazer o Pit Stop Challenge, mas pux o e-mail mal e já estava a demorar muito tempo. Claro, olha que a fanzone de Monza era melhor. Na minha humilde opinião. Na minha humilde opinião, obviamente. Vou-vos mostrar o relógio da Rolex que ainda não mostrei. Malta, até agora ainda não vi ninguém conhecido. Estou aqui sozinha. A Erika está a panicar nos comboios. Ainda não vi a Isa, ainda não vi a Ana, ainda vi a Mardena. Não vi ninguém português. Eu ando aqui com a bandeira de Portugal. Nada, só espera. O que é isso? O que é isso? O que? Não vi. É um bom sítio. É psicar. Não sei se você estão a ouvir mas eu acho que é lá ai... A Mardena vai a mágia todos. Vamos lá. Oh malta, eu tenho visto aqui muita gente com guarda-sóis, olha, eles não são buros. E este tachinho ali, isso é mesmo tachco, e deve ser. Mas agora estou a caminhar para outro grande sinal, mas eu vejo ali guarda-sóis, eu vou-me abrigar, vou fazer-me amiga das pessoas, tem que ser. Oh Jesus, e a minha zona não é nada para aqui, eu ainda não descobri como é que eu vou para a porta 7, mas aqui é amanhã, mas a gente está a ver. Péssimo é um bom sítio. Ali deve ser fixe. Vem eu a comer a minha sanders, já está a bandeira vermelha, por causa do malicável. Vem a nossa sessão. Olha malta, isto já foi a outra bandeira vermelha, e desta vez foi o Marcos Armstrong. E nem passou 5 minutos. Pessoalmente não estava a comer a minha sanders, não é? Estava a filmar o Djokovic. Mas, oh malta, isto assim não pode ser, ou a Fórmula 2, então? Isto é Barcelona, vocês conhecem este circuito de trás para a frente? Isto está muito calor. Eu acho que já estou a queimada das pernas, mas vou por protetor. Malta, já termino o treino livre da Fórmula 2 e agora ando a explorar. Literalmente a explorar, porque eu nem sei onde é que eu estou. Quer dizer, estou aqui na curva 1, mas do lado cá não sei. Ando a explorar. E vocês vão comigo explorar o mato e as zonas verdes do sítio. Malta, uma pequena pit stop aqui no caminho. Aqui está-se bem, aqui está-se à sombra. Isto ainda é curva 3 aqui. E eu vou para ali, que é o Peluso. E tenho que ir beber água. Malta, isto aqui parece o Alentejo. As sombrinhas. Eu já vi imensa malta a falar português, mas depois tenho vergonha a dizer português. Malta, vai começar a Fórmula 1 dentro de 5 minutos e eu estou na fila para comprar duas águas há quase uma hora. Eu acho que eles estão a fazer a siesta. Já começou o primeiro treino livre. Estão a ouvir? Vou chegar para ali a observar. Só dá para ouvir mesmo, porque eu ainda estou na fila. As águas têm que ser muito boas para compensar estar aqui na fila há uma hora e tal. Só eu. Amanhã trago 2 garrafas de 1 litro e meio. Um garrafão. Amanhã trago um garrafão de singletos. A vermos água. Finalmente. Olá. 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 Ana. Olá. 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 A malta passou aqui o Landy e o Vettel e o carro não soava lá muito bem, não sei, não sei. Eu e o helicóptero. Queria apanhar o helicóptero número 2. Falei, falei, falei. Falei, falei, falei. Maltem em África, bem mais, é a qualificação da 4ª 3. Maltem em África. Maltem, já começou, te sentei livre, vamos lá ver, e o sítio é espetacular. Maltem em África. Maltem em África. Maltem em África. Maltem em África. Maltem, estive à espera, meia hora por uma água e já não há águas frescas. Maltem em África. 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 Maltem em África.